Olá todo mundo, eu sou o Dinho e hoje eu trago pra vocês o Minions Mod, esse mod de mineração automática que vai adicionar até 4 mini trabalhadores pra vocês, ou seja, seus 4 mini escravos particulares, porque afinal, Evil Always Finds A Way, o mal sempre encontra o caminho, sempre encontra o jeito, então bora lá. Bora lá galera, esse mod será uma mão na roda para que você possa sobreviver e prosperar no Minecraft, ele adiciona vários amiguinhos que irão fazer o trabalho pesado pra você, dessa forma seus esforços poderão ser investidos em algo mais interessante, como construir um super castelo, arranha-céus ou simplesmente dominar o mundo. Sério, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Piki, tentar conquistar o mundo. Sinta a ironia, entendeu? Bom, bora lá, como é que esse mod funciona? Primeiro você tem que chegar até o level 8 de XP. Como você vai fazer isso? Bom, você pode minerar itens, você pode matar mobs animais em geral, ou você usa poção de encantamento, como eu fiz aqui pra ganhar tempo, que vai te dando XP. Ah, legal. Quando você atingir o nível 8, você aperta M no teclado, pum, e começa a fazer o mal. Aí basicamente você tem que fazer 4 ações malvadas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer... fazer jantar uma ação malvada? Ok. Tá bom, dependendo de quem cozinha, sabe? Basicamente se for eu cozinhando, será uma maldade com as pessoas. Então, vamos supor que eu vou cozinhar hoje, então eu vou fazer o jantar. Ah, os deuses gostaram do sacrifício. Bora lá, mais um. Fazer o mal. Idonismo supremo. Não, falha uma língua demoníaca. Mais legal. Eu sou o Cornholio. Eu preciso de tipe para o meu bonghole. Os deuses gostaram do sacrifício. Oh, os deuses aprovaram o sacrifício. Mais um. Destrua a caixa dos correios. Zome dos ensinamentos de Sant'Zone. Crie um culto satônico. Eu vou zombar dos ensinamentos de Sant'Zone. Os deuses estão orgulhosos com o seu sacrifício. Mais uma malvada. Mais uma maldade. Que Nelson, pelo amor de Deus. Junte-se aos republicanos. Ok. Passa gás no rosto de alguém. Não, eu vou me juntar aos republicanos. Os deuses estão orgulhosos com o seu sacrifício. Ai. Beleza. Fizemos tudo. A gente conseguiu. O Master's Staff. É, basicamente o bastão mágico do mal. Com ele, a gente invoca quatro escravos. Um. Dois. Três. Quatro. Esses são nossos escravos. Ah, algo muito interessante sobre esses escravos. Ele consome muito a sua comida. Então. Maravilha. Agora o que a gente faz com esses quatro maluquinhos? Bom. A gente pode fazer muita coisa com eles. Vamos supor que eu queira atravessar essa montanha. Tem algo do outro lado. O que eu posso fazer? Aperta em M. Strip mine. Clica com o direito. Vou fazer mais um. Então eu quero fazer uma dupla. Strip mine. Reparem que eles estão cavando em linha reta. E algo muito legal. Eles vão cavando e colocando tochas no caminho pra iluminar. Isso é muito bacana, cara. Ó, tá chegando na ponta. Agora, outro detalhe. Ó. Se faltar espaço, eles criam uma ponte. Olha só que incrível. Fizemos um túnel atravessando a montanha. E com tochas, cara. Ou seja, ficou iluminado. Claro. Top. Aí vamos chamar nossos amiguinhos de volta. Vem, 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 vem. Vem. É só clicar com o direito no chão. Bora, filho. É. Ele não sabe nadar. Ele não sabe nadar. Beleza, nossos amiguinhos de volta. Clica com o direito neles. Aí dá pra pegar tudo que eles pegaram. No caso, foi terra pra caramba. Que eu não preciso. Então eu vou jogar fora. Agora prestem atenção. Temos aqui a montanha. E a outra montanha lá na frente. O que eu vou fazer? Pra facilitar um pouco a minha vida, eu vou colocar dois blocos aqui de altura. Que é o que ele faz. Vou colocar de cá também. Vou escolher aqui o M. Strip Mine. Aqui. De novo, M. Strip Mine. Aqui. Cadê os bichinhos? Demora um pouquinho, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência até eles chegarem. Reparem. Ele tá fazendo uma ponte, cara. Eles vão fazer uma ponte daqui até o outro bloco. Cara, é sensacional isso aqui. Passa a árvore, filho. Muito bem. Falei que legal. Onde tem coisa que ele não precisa pegar, tipo aqui, ele passa direto. Só espero que a árvore não caia. Eles fazem outro túnel, se preciso for. Acho que essa montanha é pequenininha. Opa. É pequeno. Olha isso aqui, ó. Cara, é sensacional isso aqui, velho. Ô, droga. Cai errado. Aí vamos supor... Ah, ele me entregou tudo, ó. Tá vendo? Tudo que ele pegou nesse percurso, ele me entregou... Nossa, é muita coisa. Ó, madeira, pedra, cascalho, diurito, tudo. Agora, outra coisa que geralmente quem joga faz pra caramba e dá um baita trabalho, o que é? É minerar. Com esta maravilha da natureza, isso é mais fácil. Vamos supor que você queira minerar algo. Sei lá, vamos procurar diamante. Diamante é a coisa mais difícil de achar, né? Por quê? Porque tem que cavar pra caralho. Aqui fica mais fácil, cara. Por quê? Você aperta M, vai em Dig Manishap, faça uma mina, e botão direito. Cadê vocês, meus filhos? Ah, já chegou um. Cara, eles vão cavando e já vão colocando as escadas na lateral pra você ir descendo. e algo que você tem que fazer. Por exemplo, eles podem jogar tudo no meu inventário, só que uma hora ele vai encher. Então, pra facilitar a vida, você coloca um baú, dá a distância dele e clica com o direito. Vamos ver. Aí, reparem, colocaram tudo o que eles pegaram no baú. Tá certo que eles não terminaram de minerar, isso é uma merda, mas é assim que funciona. Vamos de novo. Minera aí, filhote. Os deuses não estão muito felizes com a gente, mas você pode bater neles pra andarem um pouquinho mais rápido. Assim, eles já estão indo muito rápido, eu não vou bater, mas basicamente é só clicar com o botão esquerdo que você bate neles. Olha o raio. Percebeu? Você pune eles, querendo que eles andem mais rápido. Olha, aquela passagem que a gente fez. Eles vão pegar a tocha ali também. Pegaram a tocha? Olha, eu tô escutando lava. Será que eles mineram sobre a lava? Lava. É, aparentemente eles não morrem na lava. Caramba, cara, tão cavando sobre a lava. Aliás, sob. Aí cavaram até a camada 7. Eu acho que eles não descem mais do que isso. Geralmente o máximo que eles já chegaram comigo foi na camada 5. Por quê? Não sei, cara. Mas beleza, terminaram de cavar. Você sobe até o seu baú. Clica com o direito nele. De longe. De longe. Aí. Espera um pouquinho. Ó. Tudo que eles pegaram. Tem minério de ferro. Tem redstone. Tem carvão. Tem jureto. Tem terra e pedra pra caramba. E é isso, cara. Eles fazem todo o trabalho duro pra você. Pô. Aqui dá pra fazer um castelo, velho. Que eles pegaram. Ó. Chegou mais um com mais coisa. Cara, tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Ó. Mais um. Tá, agora eu tô nesse cantinho aqui pra mostrar algo muito legal. Tá vendo essa parede aqui atrás de mim? Geralmente, onde você faz um abrigo? Dentro de uma caverna, correto? Aqui fica mais fácil. Por quê? Você pode chegar aqui nesse cantinho, por exemplo. Aqui, ó. Vou dar umas quebradinhas. Quebra. Quebra. Pronto. Daqui em diante. Pega o Master Staff. Pertame. Dig. Faça, né? Uma área de 3x3. Quero que eles cavem uma área de 3 dos lados por 3 pra cima. Make it so. Make it so. Clica com direito na área que você quer que eles abram. E de tum. Cadê vocês, filhotes? Lá vem ele. Pronto. Aí, ó. Tão quebrando. E voilá. Abriram uma área de 3x3. Cara, isso é sensacional. Agora é só pôr uma porta aqui, ó. Pronto. Tem o primeiro abrigo. Ah, é muito pequeno pro senhor. Beleza. M. Dig. Vamos supor que eu quero uma área de 5. 7, 9. 11 de largura por 3 de altura. Não precisa ser mais alto que isso, cara. Make it so. Posiciona. Botão direito. Toma. Cadê vocês, meninos? Meninos. Escravos. Lembrando, eles vão acabar 11x11x3 de altura. Vamos ver. Vamos ver. Acabei de colocar o baú. Aí, ó. Tudo o que eles tiraram daqui. Inclusive uma tocha que eu deixei cair. Colocaram no baú. E... Tadá. Temos uma sala para um abrigo. Cara, esse mod é sensacional. Lembrando, tenho sempre steak com você. Porque, afinal, ele come a sua comida. Reparem que a comida está diminuindo. Afinal, o pagamento deles é a sua comida. Quando acabar a comida, acaba a sua vida. Então é isso, galera. Esse é o Minions Mod. Eu sou o Dinho. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo mod. Tchau. Ah, faltou o like. Dá um like aí, cara. Tchau.